Galera, quem não sonha, não vive uma segunda vida, quem não sonha, a gente tem uma segunda vida e não sonha E todos os sonhos que eu tive, a maioria eu realizei, então tá aqui ó, tô fazendo meus planos Aqui é a minha Harley Sportster e eu vim aqui ó É isso aí galera, quem sabe aí ó, quem sabe não, vai acontecer, vai rolar E aí 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 E aí